Volume de músicas, 70 Rapaz, dá pra ouvir de longe, cara Olha isso Até o barulho dos trilhos Da série 2000, esse Qual é a numeração desse aí? É 2294 Nossa, é a segunda vez que eu gravo o trem 29 É a segunda Segunda vez que eu gravo Agora chegou da série 1000 Então vou aproveitar e vou gravar esse aqui Esse vai pra Samambaia O número dele é qual, esse aí? É um 07 107 Segunda vez também que eu gravo o trem 17 Segunda vez 07 Ah, o 07 17 foi aquele dia que eu gravei uma vez aqui Só que foi um pouco à noite Acho que um às seis da noite por aí Isso Vamos parar aqui a gravação Assistente de voz desativado É só desativar aqui o leitor É só desativar aqui o leitor É só desativar aqui o leitor É só desativar aqui Obrigado.